Agora, gente, aquela história da Graciane, do rapaz que mandava os presentes pra ela, a Joyce, ela descobriu quem é? Não era ela mesma? Ela mesmo? Você pensou ou falou isso? Você só pensou? Ele é só pensou e vai, entendeu? É porque tá chamando a atenção, cada hora um presente diferente. Nossa senhora, se eu fizer isso, eu vou pro hospital, não desço a perna nunca mais. Olha! Ai, ela tem habilidade, né? Ela tem. É, muito treino. E na ponta do pé, olha isso. Inclusive, a gente separou rapidinho aqui, a produção acabou de me informar, a gente tem um polidense, a Sheila queria botar. As minhas imagens. E pra vocês seguirem. Ah, eu vou fazer. Vocês duas fazem? Eu faço. A gente vai fazer ao vivo, é uma performance daqui a pouquinho, isso. A gente não sabe nem de ensaio. Maravilhosa, Zé. E aí, o que que aconteceu? E aí, chegou semana passada, né, aquela história lá, nos últimos dias a gente falou do buquê, aí chegou depois o kit de joia, teve brinco, pulseira, chegou uma outra joia, sempre na caixinha. Eu não sei. É da marca? Ah, então. Eu tô começando a ficar desconfiado que tem marketing. Se não tinha antes, acho que ela tá começando a surfar na onda e falar, vou aproveitar o engajamento que tá todo mundo falando pra aquela velha publicidade. Public, sabe? Eu não tinha pensado nisso. É a mesma marca sempre? Até agora foi. Ah, então, gente, eu vou. Hashtag publi, hein? Hashtag publi. Então, mas mediante o que você tá falando, eu vi o vídeo dela da última joia que ela recebeu, que era um, dois brinquinhos, Zé e colazinho. E ela abriu e fez... E mostrou a tampinha da caixa com a marca. Pois é. Ela mostrou um pouco, eu achei. É. Pois é. Fiquei com a sensação. E aí, assim, a gente fica curioso pra saber quem tá mandando ou supostamente mandando, porque agora a apuração do jornalista Fábio Oliveira revela... Que tem uma pessoinha aí que estaria interessado e engraçado. Sabe aquela pessoa que talvez tava observando, tava divirando? Quem é a pessoinha? A gente conhece? Não, é o personal. Por hora. É o personal. Ai, nossa, lá vou eu. Mas eu acho que o personal não ia mandar presente agora nessa... O que é o personal? Acho que ele tá mais bravo. Quem não ia mandar presente? O personal. Ah, cada um já tá sozinha mesmo, mandando quem quiser. O Belo poderia? Ah, o Belo é melhor não, né? Pelo amor de Deus. Quem gosta do passado é o Museu. Ele tá fazendo a turnê do Soeta aí, tem que acertar umas pendências financeiras aí. Eu acho que não é ele, não. Não dá pra gastar com joia agora. É, não dá, não dá. Agora, o empresário, o moço que tá mandando... Como é o nome dele? Pois é. Por hora, a Fábio não revelou o nome. Ah! Mas as dicas, as dicas. É empresário de quê? Então, ele atua... Qual área? No segmento de carro... Aí, deve fazer dinheiro, viu? Carro o quê? Carros importados. Ganho dinheiro. É em São Paulo. Ganho dinheiro. Então, assim, é um cara que, segundo a Fábia, tem força no mercado, tem dinheiro. Carros importados. Você que tá assistindo a gente, se você souber quem é o nome do rapaz, faz o seguinte, manda a hashtag MDT, a gente abre aqui, a gente vê agora. Se tiver fotinho, melhor ainda, porque a gente mostra com foto. É, assim... Os funcionários devem saber. Não, é do que eu pensei. Os funcionários... Acho que você pensou a mesma coisa que eu pensei. Ainda bem que eu falei, não. Ah, eu quero saber. Você conhece algum empresário do ramo de carros importados? Carros importados? Eu acho que você conhece também. Você não tem um moço que você vende seus carros? Não, mas... Mas ele não tem dinheiro, ele só trabalha lá na empresa. Ah, mas tem que ser um dono, né? Não, tem que ser dono. Eu gosto assim, os funcionários de alguma loja de carros importados aqui de São Paulo, que já viram, por um acaso, fazer um passeio, né? Fazer uma visitinha, fazer um treino, perto de uma academia. Ela tá morando aqui em São Paulo. A loja na Avenida Europa? Se for na Avenida Europa, ó, tem muito. Ou a Ana Gabriel Monteiro da Silva? Eu não sei também. Eu tô curioso, tô querendo desvendar esse enigma, porque os funcionários devem saber. Provavelmente, ela já foi lá fazer um test drive, entendeu? Mas porque na Avenida Europa, de final de semana, você já viu? Tem um pessoal que fica parado lá, filmando e tirando foto. Você tá filmando, tirar foto dos carros que passam. Não, dos carros, das máquinas que passam. Ai, Jesus. Você tem a foto da Graciane com o moço, aí você manda pro Jair. Fazer um test drive do moço. Ela vai fazer um test drive do carro e do moço, às vezes, também. Agora, Graciane, vocês estão 4x4, maravilhosa. Olha, sabe que ele tá com contração, 4 rodas, um chip... Menor não tentar acertar, não, né? É melhor, tem coisa que pega mal de um jeito, mas pega pra... Vamos lá.